A CIDADE NO BRASIL Tenha fé, vá na fé Nunca perca a fé em Deus Você já sofreu demais, agora chega Chega de achar que tudo se acabou Pode a dor uma noite durar Mas um novo dia sempre vai raiar E quando menos esperar Lariô 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 Mas a morte cê é melhor pra gente se amar A caipirinha, o bar de coco A cervejinha, pedra de coco A caipirinha, o bar de coco A caipirinha, o bar de coco É hoje o dia A alegria é pia Nem pode pensar em chegar Diga aí, a mangueira chegou Olha quem chegou A mangueira chegou Pois bem, cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Desculpa o novo sete maris Quero ver Se você tem atitude, se vai me encarar Chile, o bar de coco Como lo envia Em lícito, que se vai me encarar Pois bem, cheguei Táagerado com o mal